E hoje nós estamos na casa do Anderson Ribeiro Vidal, 31 anos, morador aqui da cidade de Lagoa Formosa e ele está passando por um grande dilema na vida. Ele, no ano de 2009, foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Brasília, onde ele morava e de lá para cá ele está passando por muitas dificuldades, inclusive recentemente ele está necessitando de fazer uma cirurgia na cabeça, ele sofreu vários tiros na cabeça, um no peito, sobreviveu, mas a sua história de vida não está sendo fácil, né Anderson? Não, está bem difícil mesmo. Conta para a gente um pouco da sua história, desde como que foi, o que aconteceu, quando você levou os tiros. Sim, quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu sofri esse negócio que os caras passaram, me deu cinco tiros, um, quatro na cabeça e um no peito. E nessa história eu fui para o hospital, aí meu pai conseguiu no convênio, meu pai tinha convênio, pegou e me transferiu para o hospital particular, o hospital particular pegou e fiz a cirurgia na minha cabeça tudo certo. Depois eu voltei, fiz a cirurgia de novo, botou o osso no lugar, mas só que aí eu caí três vezes, nesses três vezes eu bati a cabeça e meu osso soltou. Inicialmente, então, a cirurgia que você fez e reconstituiu ali o seu crânio, né? Sim. Mas você teve três quedas. Três quedas. Nessas três quedas eu bati a cabeça e pegou e o osso soltou. E está bem difícil mesmo, porque o osso pede em cima do cérebro, é uma dor de cabeça que não tem explicação. É bem difícil mesmo. Isso quer dizer que além da parte da estética, né? De ter afundado o seu crânio, nem não é isso. É realmente a parte da sua sobrevivência e a dor que você está sentindo. E também, pela situação que você se encontra, você está correndo até riscos de perder a vida, né? Sim. Pela situação. É sim, é capaz de eu perder a vida, por causa que a dor de cabeça é intensa e qualquer hora você vai lá saber, né? Pode dar alguma coisa na minha cabeça aí, porque o osso está pesando em cima do cérebro e o cérebro não vai tentar o tempo todo isso. Muito difícil para você no dia a dia. Você falava que agora já está tendo dificuldade até para caminhar, já está mudando assim a situação que você levava, está cada dia pior. E a gente estava conversando com você e você falou que você precisa de aproximadamente de 20 a 25 mil reais para fazer essa cirurgia, mas a sua família não tem condições, você mora com o seu pai, com a sua mãe, com o irmão, mas a sua família trabalha para custear despesas, né? Para sobreviver. Não tem condições de arcar com essas despesas, com o curso dessa cirurgia. E você está na expectativa de encontrar pessoas aí que possam te ajudar a conseguir angariar esses recursos, né? Sim, eu estou precisando de muita ajuda, porque não tem como eu me sustentar assim, nem trabalhar, nem fazer nada. Só ficar aqui, dentro de casa, deitado. É isso que eu estou conseguindo fazer, só. E sobre o SUS, a gente conversava com você, com a sua mãe, ela dizia para a gente que já desde antes do início da pandemia, que vocês estão aí tentando essa cirurgia, está pelo SUS fácil, né? Que na realidade está, é difícil, né? E a coisa que não tem nada de fácil, né? Muito pior, o nome é um nome que não faz jus, né? A palavra. Então, assim, é que você tenta de todas as formas, mas não sai e a sua situação com isso vai ficando cada dia pior. Cada dia pior. Hoje em dia, eu mal custo andar. Quando eu ando meio tonto, de um lado para o outro. Isso fica bem difícil mesmo. Você nasceu lá no Distrito Federal, lá em Brasília, mas já mora aqui há muitos anos, já se sente quase, né, um lagoense pelo tempo que vocês moram aqui e a expectativa então é sensibilizar a comunidade, né, a sociedade lagoense para ajudar, né, a conseguir esses recursos para fazer essa cirurgia. É, assim, se Deus quiser vai dar tudo certo, né, achar alguém, uma pessoa aí de coração bom, vai me ajudar. As pessoas, as pessoas que tiverem interesse de te ajudar, o que elas têm que fazer? As pessoas que quiseram ajudar, é só... A gente vai estar deixando o número, né, a gente vai estar deixando o número aqui na matéria, o Pix, a pretensão também é fazer uma vaquinha online, né, e a expectativa então é realmente conseguir esse valor para dar seguimento aí, que você dizia que está, como afundou aí o crânio, está pressionando o seu cérebro, né, já está causando dores e também você já corre risco de vida e também para você voltar a ter uma vida normal, né, Anderson? Sim, é verdade. E o médico daqui da Lagoa, o neuro daqui que tem na Lagoa, não resolve nada, né? Sim. Consulto com ele e ele... Deixa eu colocar o microfone aqui para sua mãe, como que a senhora chama? Sara Ribeiro Vidal. Aqui o microfone, Sara. Eu consulto ele com o neuro daqui da Lagoa, né, a única coisa que ele faz é passar um remédio que ele toma para dar oxigênio para o cérebro, mas esse oxigênio não está funcionando nada, porque a dor de cabeça dele não passa, ele vai o dia todo misturando a minha paciência com coisa que eu posso resolver o problema da dor de cabeça dele. Você precisa de ver a dor de cabeça, porque eu ficava com dor de cabeça, de tanto que ele fica me chamando o tempo inteirinho que deu, dá... É porque a situação dele é muito complicada, né? Só me dá sossego quando está dormindo, quando está acordado, quando chega alguém que... O Henrique mesmo, quando chega aqui, eu pergunto pelo antes que ele está dormindo, eu falo, não Henrique, pelo amor de Deus, não acorda não, porque o sossego é só quando está dormindo. O Henrique é prova disso aí. Sim. E o neuro daqui não resolve nada. Então, o meu caso está difícil, porque desde a pandemia que eu estou pelejando, já fui na secretaria, eles falaram que não pode fazer nada, porque ninguém chama para consulta, que ele ia fazer a consulta lá em Uberlândia, aí chegou a pandemia, atrapalhou tudo, e eles não resolvem mais nada. Está aguardando, então, essa solução aí. Está aguardando toda a vida, né? Ô, Anderson, vamos finalizar aqui com você. Então, a expectativa é de sensibilizar realmente a comunidade para conseguir, né? Porque não é um valor muito alto, né? Se todo mundo puder ajudar com um pouquinho, rapidamente, você tem condição de estar fazendo essa cirurgia e voltar a ter uma vida normal. Verdade, verdade. É isso que eu preciso da ajuda de todos, né? Para me conseguir sustentar, sustentar a minha vida, porque eu vou ficar, já estou, né? A vida toda, aqui, a custa da minha mãe, do meu pai, assim, eu queria poder fazer alguma coisa, queria poder trabalhar, ajudar eles também, né? Ela chega, eles me criaram a vida toda, e agora eu não posso ajudar a sustentar eles, né? Então, o pesquisa...